E atenção porque neste momento, às oito e meia da noite de domingo, em que Dilma Rousseff foi reeleita presidente da república pelos próximos quatro anos. Minha primeira palavra de profundo agradecimento a todos os brasileiros que participaram dessa festa da democracia. Olá, eu sou Nilton César do BNC Notícias e vamos falar sobre a reeleição da candidata Dilma Rousseff, que teve 51% dos votos e a Aécio Neves 48%. É interessante analisar, segundo os colegas da imprensa, que a comunicação de Dilma Rousseff neste segundo turno foi mais interessante que a candidatura de comunicação do Aécio Neves. Porém, é bom destacar nesse viés que a Dilma Rousseff, na eleição passada no Nordeste, teve um milhão e meio a menos de votos que foi acrescentado nessa eleição. Já no Norte, ela perdeu um milhão de votos. Porém, a grande decepção para a turma do PSDB foi a derrota de Aécio Neves no seu próprio estado, em Minas Gerais, que eles davam como certo a eleição dele em Minas Gerais. Agora, falando da candidata eleita Dilma Rousseff, é importante destacar em seu discurso que ela fala de mudança. Segundo ela, foi a questão mais discutida nessas eleições. O povo quer mudança e ela garantiu que vai trabalhar em cima disso. E uma das coisas que foi muito tocada também nas eleições e que ela cita no seu discurso é a reforma política. Segundo ela, é preciso fazer essa reforma e ela irá trabalhar para essa reforma. Além disso, outra questão que foi muito comentada nessas eleições e que também pesou na conta da Dilma Rousseff, do PT, foi a corrupção. Exatamente a corrupção da Petrobras. Segundo ela, doa quem doer. Será muito bem olhado pelo seu governo essa questão da corrupção, com leis que possam realmente fazer com que as pessoas corruptas e os corruptores possam ser unidos. Segundo ela, apesar da divisão da votação meio a meio, ela pede união pelo país. Agora, vamos esperar os novos capítulos, já que também o PSDB de Aécio Neves teve uma boa votação e também, acima de tudo, elegeu deputados, senadores e governadores. Também não posso deixar de falar do Estado do Maranhão. Nessas eleições, para presidente da República, Flávio Dino foi muito criticado pela sua neutralidade. Mas, segundo especialistas da política, essa neutralidade ajudará Flávio Dino em seu futuro governo. Por dois critérios. Primeiro, ele teve o apoio do PSDB na sua eleição e que tem o seu vice, Carlos Brandão, candidato muito próximo do Aécio Neves. Porém, o PC do B, do Flávio Dino, é muito próximo da Dilma Rousseff, pois é da base aliada. Agora, as perspectivas são boas para o Estado do Maranhão, para recursos e até mesmo para apoios políticos para levantar o Estado do Maranhão. Queria destacar que o Edivaldo Alantajun, diferente do candidato ao presidente do Estado e do governador eleito Flávio Dino, que se neutralizou, Edivaldo foi para as ruas e pediu voto para Dilma Rousseff. Agora, é só esperar 2015, para que possamos fazer uma avaliação cada vez melhor e mais tranquila. Mas, na próxima semana, com certeza, teremos mais bastidores da política, já que vem aí a eleição da mesa diretora da Casa do Povo do Maranhão, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Além disso, Flávio Dino deve definir o seu secretariado. E Dilma Rousseff deve anunciar, daqui a mais de 30 dias, os seus novos ministros. Então, até a próxima.